Não existe nunca um vinho ideal para um tipo de comida. O que existe é o tipo de paladar que você tem e a sensibilidade que você tem na sua língua, no seu paladar, dentro da sua boca. Algumas pessoas têm sensibilidade a mais para a acidez, outras mais para o tanino, outras mais para o sal, outras para as coisas mais fortes. Eu já não consigo sentir muito a acidez, eu sinto bastante o tanino e eu tenho que procurar um vinho que vai fazer esse complemento de acordo com a deficiência que eu tenho com a minha natureza. No caso desse primeiro prato, como o Paulo falou, realmente é muito mais interessante a gente harmonizar com o vinho um pouco mais ácido e um pouco mais suado, que ele esqueceu até de mencionar. Por quê? Por causa dessa questão da comida da Índia, das especiarias, que é uma comida bem forte, que pede esse tipo de suavidade ou de teor de açúcar para poder complementar uma coisa com a outra. A gente tem dois tipos de harmonização que podem ser feitas, eu comentei ontem ainda. Uma que é por complemento e a outra por contraste. A comida da Índia é uma das principais que a gente utiliza, a harmonização por contraste, que é aquela do caso de hoje. No caso do espumante, ele é um vinho que tem bastante acidez. Por quê? Como que se produz espumante? As pessoas às vezes ficam curiosas de não saber como é feita a produção. Mas ela é bem simples, ela é praticamente a nossa produção que é feita do vinho branco. Ela é colhida, ela é uva, que ela é colhida mais cedo possível de todas, mais de todos os vinhos brancos. Normalmente, se você faz uma colheita em torno de setembro, outubro, para o espumante a gente vai estar colhendo as uvas brancas em torno de final de agosto, no comecinho de setembro, para poder ter essa acidez alta. No caso desse aqui, é um espumante italiano que tem residual de açúcar em torno de 0,4%. Foi por isso que eu escolhi esse daí, para poder ir com essa entrada. O residual de açúcar acontece como? Quando ele interrompe a fermentação no período. Ela não deixa a fermentação chegar até o final. Não é nem um vinho hoje que tem 0% de açúcar. Normalmente ele para em 0,2%, 0,1%. Esse daí está em torno de 0,4%, 0,5%. Mas tudo vai na questão do enólogo de decidir a hora que ele vai interromper a fermentação do vinho. Esse método aqui é um método tradicional. Você tem dois métodos de espumante, que é um que é o conhecido que é feito na França, que é o champanhe, que só pode se chamar de champanhe dos vinhos que realmente vieram da região de champanhe na França. E o outro que são os métodos tradicionais. O método champanhe é o método champenoise, é onde a fermentação, a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa. Nesse caso ele é o método tradicional que a gente utilizou hoje nesse espumante. É uma vez que os espumantes nacionais, espumante em geral, ele é o método tradicional. Onde se fermenta o vinho até o final, que tem o torno de álcool perfeito, saiu do tonel de barril, dos tonéis onde ele está armazenado, se injeta gás carbônico dele. Injetou gás carbônico, você coloca ele dentro da garrafa, colocou a rola e coloca para venda. No caso do método champenoise, ele ganha o gás carbônico através da segunda fermentação, que acontece dentro da garrafa. Por isso que tem aquelas histórias da garrafa que eles ficam girando a mão nela de tempos em tempos. Por quê? Eles inoculam aquilo com um negócio que se chama dosagem. Dosagem é água, tem às vezes algum tipo de água ardente vinícola, que é feita de vinho e açúcar. E aí esse açúcar vai estar entrando em contato com a levedura que foi inoculada novamente dentro do vinho, após ele ter sido produzido, e vai gerar a produção de gás carbônico. Só que dessa vez, normalmente você usa com o tanque fechado. Como vai ser dentro da garrafa, vai estar já com a tampa, com a rola dentro da garrafa, vai acabar não saindo. E aí vai criar cidás carbônico dentro do vinho, se tornando um espumante, mas desse daí no método champenoise. Diferente desse que foi feito desse daí. Por isso que demora muito mais. O método champenoise vai demorar em torno de dois anos para poder produzir realmente um espumante por esse método. Já esse daí demora em torno de mais ou menos uns 15, 20 dias. O tempo dele de fermentação, fermentou, injetou gás carbônico e saiu. Bom, mas depois o que é importante vocês sentirem é as reações que acontecem dentro da sua boca. Procura estar dando, sabe, cada elemento. Eu nem acho muito legal, não sei você, chefe, desculpa, mas estar misturando às vezes os elementos dentro da sua comida. Procura estar provando cada um deles individualmente e dando um gole da sua espumante e sentindo a reação que acontece dentro da sua boca. Se vai aumentar a acidez, se vai destacar ainda mais as especiarias, a pimenta, se vai suavizar a pimenta. Como que vai acontecer? Cada um vai ter uma reação diferente. É interessante você fazer com cada um dos elementos que você tem na comida aqui hoje. Então, gole do espumante, deixe ele entrar dentro da sua boca, realmente, como se fosse quase que, sabe, bocejando aquele vinho dentro da sua língua, para poder sentir ela em todos os lugares. Nas laterais, na ponta da língua, atrás, nas bochechas e no céu da boca. Como eu te disse, cada um vai ter uma reação importante a isso. Você saber qual que é a reação que acontece com você e qual que é o vinho e a comida que se adapta melhor para você. Eu espero que vocês gostem.